Vamos lá, vamos dar início a nossa aula de ciência. Hoje em ciência... Perdão, tia, calma! Não é a página? Pegue um livro de ciência, abra na página 4. Vamos lá, hoje em ciência nós vamos estudar organização dos seres vivos em grupos. Como são os animais, certo? O passeio ao zoológico estava sendo muito esperado por Massário e seus amigos. Depois de andarem bastante pelo lugar, resolveram sentar um pouco para descansar. Vamos ver o que eles estavam conversando. Olha só o que Emília falou. Nossa, há muitos animais para vermos aqui. Olha bem o que o Massário falou. Sim, é muito legal e há muitos animais diferentes. Existem animais diferentes? Existem. Existem animais que voam, animais que se rastejam, animais que andam pulando, animais com quatro patas, animais só com duas, animais com pelos, animais com penas, animais com a casca bem dura, e outros e outros e outros por aí. Existem vários animais e os animais eles são diferentes, mas todos são animais. O que o Massário quis dizer com animais diferentes, quem é que sabe informar para a tia? Está aí o desafio. Eu quero escutar de vocês lá no nosso grupo, entendeu? Olha bem o que o Massário fez. O que o Massário quis dizer com animais diferentes. Quem vai me responder? Não é eles, não. Quem vai me responder são vocês. Certo? Lá no nosso grupo, ok? Vamos lá. Na segunda questão, observe a seguir imagem de dois animais do zoológico. Veja aí os dois animais. Aí nós temos a Arara, né? Canindé. E o Macaco-aranha. Quais são as diferenças entre eles? Observe a sua aparência para responder. Veja qual as diferenças deles dois. Letra B. E quanto a maneira como vive? Quais são as diferenças entre eles? Retorne à atividade 3, da abertura da unidade, para responder a essa questão. Certo? Que esta aqui, ó. A unidade. Você volta lá e presta atenção. Certo? Na página 3. Vamos à página 5. Vocês vão ler com bastante atenção esse pequeno texto que se encontra aí na página 5. Olha só o que o Massário falou. O Jacaré, o Macaco e a Arara, por exemplo, pertencem a grupos diferentes. É verdade? Quem vai me dizer? Vocês. Eu quero a resposta de vocês. Certo? Vamos lá. Terceira questão. Classifique, então, a Arara, o Jacaré e o Macaco como animal terrestre. Por que eles são animais terrestres? Porque eles andam pelo chão. É isso? Também eu quero saber. Aquático ou aéreo? Aquático são aqueles animais que vivem dentro d'água, não é isso? E aéreo são aqueles animais que voam. Oralmente, explique quais são as características desses animais que permitiram essa classificação. Aí, vocês estão vendo os animais e vocês vão colocar abaixo as classificações deles. Se ele é terrestre, se ele é aquático, se ele é aéreo. Certo? Vamos lá. Ver o que o Massário falou aqui. Lembre-se de que nós, seres humanos, somos considerados animais racionais. A quarta questão. Troque ideias com seus colegas e cite algumas características de animais racionais. Certo? Eu preciso que vocês pesquisem sobre isso. Que são animais racionais para vocês. Vocês vão pesquisar e vão escrever logo aí abaixo. Certo? Vamos para a página 6. Na página 6, observe agora as imagens a seguir. O macaco solto na natureza. Vocês estão vendo aí? E outros macacos albinos em uma atração do zoológico. Letra A. O que você consegue observar de diferente entre as imagens acima? Quanto ao modo de viver dos animais. Como é que esses animais vivem? Você vai escrever a diferença deles dois. Como é que eles estão nessa imagem? Letra B. Se os animais têm o seu próprio habitat, habitat é o local onde eles vivem. Ou vivem, não é? Você considera correto e já olá-los pelo resto da vida? Por quê? Você gostaria de viver e já olá-los pelo resto da vida? Eu mesmo ou não? Né? Então, bem assim são os animais. Eles são livres. Né isso? Então, ele tem os habitats dele. Todos eles têm os habitats dele. Então, vocês vão responder aí abaixo. Logo após, leiam o pequeno texto que se encontra, certo? E façam a página 7, que é os direitos dos animais. Para isso, é preciso que vocês leiam com atenção, certo? Os direitos dos animais para poder responder à atividade 7, certo? Tia, para por aqui e deixo para todos um beijo enorme. Enorme. Enorme mesmo, no coração de cada um. Certo, meus amados? Beijo, meus amados. Não esquece de fazer a atividade sobre o hino da independência, tá certo? Joia!